Música Saudações pessoal, esse é o ADEC TV, nós estamos no programa Conexão Teológica. Hoje nós vamos falar sobre expressões de adoração, nós já gravamos um programa Conexão Teológica sobre palavras de adoração e agora nós vamos falar sobre os gestos, o gestual que faz parte da adoração a Deus também, é algo importante na liturgia e a gente precisa fazer com entendimento, com razão, a gente precisa ser capaz de explicar a razão da nossa fé para qualquer um que nos questione a esse respeito. Então a adoração não escapa disso. O ex-bítero Edivaldo está sempre aqui conosco, nós vamos hoje falar dessa parte tão importante na liturgia que é adoração por meio de gestos. Alguém diz que o corpo fala, e isso é tão importante, é um prazer retornar, estarmos aqui de novo. O corpo realmente, as expressões corporais, o nosso corpo, ele fala, ele comunica se está bem, se está mal, se está feliz. E os gestos também, eles falam sobre a nossa forma de adorar o Senhor. Eu estou com um texto, como diz o professor, no gancho aqui, no gatilho, diz assim, Salmo 103, verso 1. Bendize, homem-alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então a adoração não é só algo intrínseco, que eu faço por dentro, não é só algo mental, mas é algo também que eu me expresso através da minha voz, através das faculdades corporais, também nós expressamos com gestos, e esses gestos são muito bonitos. Mas antes de adentrarmos, alguém me questionou sobre essas questões de palavras de adoração, por exemplo, uma palavra que é muito usada em alguns segmentos evangélicos, tremendo, é tremendo. Aí, alguém diz assim, eu determino, eu não aceito, eu tomo posse. São expressões contemporâneas que a gente não vê, assim, muita base bíblica. Até para explicar essas afirmações, que são de uma teologia nova também, esse determinismo, essas palavras positivistas. Por exemplo, o cara pega lá e fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas se eu pegar esse versículo isolado, sem o contexto dele, achando que eu vou ter aí quase que um poder de super-herói, de fazer o que eu quero, de romper. Então, assim, a gente pensa e percebe que não há base bíblica para esses jargões, que não são expressões verbais de adoração. São mais expressões de outros níveis de pensamento, mas não de um pensamento bíblico e puro de adoração. Está aí um bom tema para a gente discutir sobre esse determinismo, essas inovações na nossa liturgia, na nossa forma de adorar, de comunicar a mensagem do reino, do evangelho. E, assim, você falou muito bem que não tem respaldo bíblico. Então, a gente precisa pensar melhor a respeito de certas coisas que a gente fala. Às vezes, a gente entra na onda e acaba falando certas coisas e não arrasou, não põe razão naquilo, acaba levado pelo momento e acaba incorrendo, às vezes, entrando em choque com o que a própria Escritura diz. Isso não é bom para o nosso culto, para a nossa comunhão com Deus, entrar em choque com a vontade, com a revelação, com a verdade de Deus. Então, vamos falar dessas expressões aí. Por onde a gente começa? Vamos começar por levantar as mãos. É tão importante. Até em outras culturas, quando se levanta as mãos ou faz assim, tem umas culturas que são assim, outras são assim. Aquele gesto, eu falava na vitória do Chelsea contra o Palmeiras, para aqueles que ainda estão sentindo a pancada do Chelsea em cima do Palmeiras. E é interessante porque a gente percebe, e esse gesto circulou nas redes sociais, os jornais, onde alguns jogadores do Chelsea, no momento do apito final, eles fizeram isso, eles se ajoelharam e se dobraram no chão. Não é um gesto cristão, é um gesto mais ligado aos muçulmanos. Tem muitos jogadores aí nas ligas mais importantes, as europeias, que são de religião islâmica. E, assim, é até bacana de ver o tipo de reverência que eles expressam publicamente, em ocasiões assim como essa. E é interessante. A gente deve olhar para isso com respeito. Nós vemos jogadores também cristãos, fazendo o sinal da cruz quando entra. São gestos que ele está expressando a quem ele adora, a religião que lhe pertence. O que diferencia nisso tudo é que o cristão, às vezes, é cerceado desse tipo de manifestação. A gente viu acontecer com o Kaká, a gente viu acontecer com outros jogadores que manifestaram. A camisa está lá escrito que Jesus é o rei e coisas desse tipo. E foi punido, foi... O próprio Neymar, com aquela faixa, escrito Jesus. Então, o cristianismo, às vezes, é mais... O negócio é mais complexo. Porque Jesus mesmo disse que nós seríamos perseguidos. E ele disse que era motivo de alegria, né? Quando a gente fosse perseguido por causa dele. Tem um gesto também muito conhecido, né? Que se a gente fizer, as pessoas vão identificar esse gesto de fazer assim, né? Há um segmento também espírita, né? Que é uma forma deles comunicarem, né? Eles fazem assim, né? É um gestual comunicado. Gestual, né? E ficou muito conhecido, né? O grande expoente do espiritismo no Brasil, né? E a gente vê que ele tinha essa mania e os adeptos e os seus seguidores, né? Aqueles que o veneram. Eles fazem o mesmo segmento, né? Por exemplo, um gesto que ficou muito conhecido para aqueles que são da década de 90, né? De 80 e 90, né? Essa mão aqui, né? Todo mundo já sabe qual é o expoente do segmento evangélico que fazia, né? Esse gesto assim, né? Com a mão assim, né? Então, são expressões que identificam até mesmo qual a denominação que a pessoa pertence, né? São gestos que vão sendo copiados. Mas existem gestos bíblicos. O levantar as mãos é uma questão que a gente vê base bíblica, né? Para fazer isso, né? Para se levantar as mãos. Tem expressões corporais, igual você apontou agora, que são muito subjetivas, muito pessoais, né? Você identifica o sujeito pela expressão. Mas há outras expressões, e levantar as mãos é uma delas, que são universais, né? É uma expressão corporal universal. O punho fechado com o braço para cima, universalmente, é um sinal de conquista, de vitória, né? Você vê, o Pelé fazia muito isso. Nós estamos falando muito de futebol, eu não sei porquê, né? É o Brasil, o Brasil. A gente, quanto teólogos, nós dois, com essa formação de teologia, a gente entende que, para a gente comunicar até mesmo a teologia, a gente tem que utilizar do que o povo, de forma geral, entende. E não tem uma linguagem mais conhecida do que a linguagem do futebol. Isso não quer dizer que eu sou muito ruim, eu confesso. Eu nunca levei, meus irmãos todos levam jeito para o futebol, mas eu nunca levei jeito. Nem no gol, né? Quando o cara é muito ruim, põe no gol, né? Mas nem no gol eu prestava. Então, eu sou muito ruim em relação ao futebol. Mas nossos respeitos aí aos palmeirenses, né? Com certeza. Aos flamenguistas que recentemente passaram por algo bem parecido, né? Então, assim, no sentido, nós estamos aqui comunicando e levando essa informação, é porque algumas pessoas não entendem, né? Por que que a pessoa está de joelho, né? Vamos entrar num ajoelhar. O levantar as mãos é se render. O gesticular das mãos hoje, que é muito comum também, né? Que é uma outra expressão. Uma coisa é eu levantar a mão e estar me rendendo ao Senhor. E outra coisa é aquela gesticulação, né? Faz aquela onda, né? E está muito comum nos cultos, né? Essas expressões com o braço, com a mão, né? Por exemplo, a benção apostólica, né? Quem é que disse que tem que levantar as mãos para receber a benção apostólica, né? Aí a pessoa levanta a mão, é... Levanta a sua mão, né? Num ato de... E às vezes ninguém ensinou isso. Às vezes é uma coisa espontânea, né? E é muito legal quando é espontâneo. Espontâneo, né? A gente... Às vezes você não fez catecismo, mas... Né? Você não foi discipulado, disciplinado a fazer daquela forma. Mas você acaba... Acaba, às vezes, até por osmose, né? Observando o ambiente e tal, você acaba, né? Todo mundo faz assim com a mão para receber. Eu também vou fazer assim para receber, né? Então, é... Mas há um sentido nisso aí, né? O sacerdote, né? A gente... É lógico que isso tudo é muito simbólico, né? Mas o sacerdote, quando ele... Proclama aquelas bênçãos, né? Com a mão estendida e tal, né? Fica... Fica assim... Entendido, né? Que por ser palavra de Deus o que ele está proclamando, né? Ele não vai... Não é coisa que saiu da cabeça dele, né? Não, é palavra de Deus. Então, aquilo ali tem um poder real, né? Seja para abençoar ou seja para amaldiçoar. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Então, o sacerdote está proclamando aquilo com a mão estendida. Então, parece que é até meio lógico, meio óbvio, né? Eu quero receber aquilo de alguma forma para mim, para a minha vida, né? Então, a postura é de alguém que recebe, né? O corpo comunica a verdade que está sendo expressada, né? Então, isso é muito bacana. E, assim, a gente falava desses gestos universais, né? O levantar a mão é um deles. E o ajoelhar-se também, né? Em qualquer cultura, ajoelhar-se demonstra humildade. Humildade. Demonstra uma postura de alguém que reconhece... A divindade, né? A grandeza. Uma autoridade, um poder que é maior do que ele, né? Então, diante de um Deus, a gente se ajoelha. Isso é universal em todas as culturas, em todas as religiões, né? Então, você lê o Salmo aí. Eu acho muito interessante a palavra que o salmista usa aí, né? Que é traduzida como tudo que há em mim. Fala do corpo mesmo, mas fala... Tem um sentido de entranhas. Até aquilo que eu não vejo, que está dentro de mim. Aquilo que eu não conheço de mim mesmo. Até isso, louva ao Senhor. Aquele sentimento de frio na barriga. As entranhas. Sentimento de sensações que o corpo produz quando você entra para o sagrado, para comunicar com o sagrado. Isso é maravilhoso, né? É muito bonito. E quando uma pessoa chega ao ponto de estar num sentimento de adoração, seja de joelho, seja em pé, seja sentado, e a palavra toca ela e as lágrimas vêm, né? E é perceptível, né? Quando você percebe que uma pessoa, principalmente nós, pentecostais, que somos muito ativos nessa questão de expressar, né? E a gente percebe que é uma coisa profunda quando uma pessoa, ela se rende mesmo, se entrega, se ajoelha. O próprio profeta vai dizer, né? Profeta Jeremias, nas suas lamentações, coloca a sua boca no pó, talvez assim haja esperança, né? Aquela expressão máxima da pessoa se entregar, colocar o rosto sobre a terra, né? Ou sobre o piso que ela está ali num sentimento de adoração. É muito bonito aquilo que você está dizendo. Não pode ser uma coisa mecânica. Tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa natural, né? Eu não posso fazer isso por religiosidade, né? Porque existem muitos gestos que são gestos religiosos, né? Que a pessoa já tem aquele hábito de fazer que quase que é automático. Não é uma questão que vem do profundo, do âmago da alma da pessoa. Ela faz aquilo porque ela está acostumada a fazer ou porque todo mundo faz, né? Sim. Aí precisa compreender o sentido do que está sendo feito, né? Do que está sendo expressado aí. E esse ajoelhar, né? A gente já falou, é uma postura de humildade. E é interessante como na Bíblia as palavras, às vezes, umas complementam as outras, né? Umas se originam das outras, né? Há uma palavra no Antigo Testamento para adoração, né? Para adorar, que vem da mesma raiz da palavra joelho, né? Joelho, berê, berêque, né? E adorar vem dessa mesma raiz. Adorar é se ajoelhar, é se dobrar, né? Então, a adoração, né? O ajoelhar-se está intimamente ligado com a adoração. Então, alguém que está de joelhos diante de Deus, né? Está sendo redundante na sua adoração. Ele pode estar adorando com palavras, pode estar adorando, como esse salmista canta aí, tudo que há em mim. Às vezes, não precisa nem sair palavra nenhuma da boca, mas o meu coração, o meu intestino, o meu fígado, né? Cada grama de carbono que há em mim adora o Senhor. A gente percebe Ana, né? Ana, mãe de Samuel, né? Quando ela vai ao templo para adorar, ela chega a ponto de não ter mais palavras, né? E as suas expressões eram tão fortes que... Parecia outra coisa. O sacerdote achou que ela estava embriagada, né? Aquela hora do dia, né? Pois é. É interessante, né? Que as expressões talvez sejam muito fortes e impactantes, né? A gente percebe que tem posições que a pessoa toma em determinados momentos que realmente remete, né? Que ela está adorando, que o corpo está adorando ao Senhor. Isso levanta uma questão, né? Que é recorrente e é comum, a gente percebe isso, que é o julgar a atitude de adoração do outro. Isso é interessante. É interessante. O próximo bloco eu quero entrar nesse assunto que estava na minha mente aqui. Você imagina, o sacerdote chega e encontra alguém numa atitude de adoração, e ele entende que aquilo ali é outra coisa. Pelo gestual, né? Pela forma que ela falava, né? Balbuciando as palavras, né? Sussurrando as palavras e talvez não fosse tão inteligível. E ele pensou uma hora dessa, bêbada num lugar desse, não é apropriado, né? É embriagado. E ela, não, meu Senhor, eu estou, né? Eu estou diante de Deus, né? Mas essa minha postura é uma postura de aflição, né? Ela teve que se explicar. Eu acho que ninguém deveria se explicar no seu momento de adoração, né? Mas se for o caso, ela fez isso. Então, a gente, talvez não fosse apropriado é julgar a adoração do outro, né? Cada um tem a sua forma de falar com Deus, de se expressar para Deus. Para fechar esse bloco aqui, Salmos 95, verso 6, diz assim, Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Eu acho que diante do Criador, a atitude mais lógica é você se prostrar, né? Diante dele. Adoremos e prostremos-nos. É muito bacana. Isso é apropriado diante de um ser tão grandioso como o nosso Deus, né? Um gesto de humildade, um gesto de reconhecimento que há alguém que é maior do que eu que acaba me fazendo me dobrar, né? Diante dele. Ele que produz esse dobrar meu, né? Então, se eu tiver uma serviça muito dura, vai ser meio complicado de adorar, né? Então, está muito bacana a nossa discussão, mas a gente precisa fazer um intervalo e a gente volta já já, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente continua essa nossa conversa. Não sai daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos com Conexão Teológica, você está na DEC TV e hoje nós estamos falando sobre expressões de adoração e mais propriamente o gestual, o corpo se comunicando dessa forma, em forma de adoração a Deus. Nós já falamos de algumas expressões aqui. Levantar as mãos, ajoelhar. E ainda sobre as mãos está sendo muito comum, e acho que todas as igrejas também fazem isso, é o bater palmas, as palmas, que é uma grande incógnita. Está até no nosso meio, eu acho que nós não fomos ensinados a bater palmas, assembleanos. Então a gente fica meio que desordenado no culto, quando eu bater palmas... A palma sai desafinada, né? Para quem eu bater palma, quando vai louvar, vamos louvar com palmas. A Bíblia realmente fala do bater palmas, do louvor, as palmas louvam o Senhor com gesto de palmas. Como é que é isso, professor? As palmas são, universalmente também, é um gesto universal, uma expressão corporal universal. E as palmas falam de uma aclamação, é um reconhecimento de uma vitória, o reconhecimento de um gesto, um reconhecimento de uma ação louvável, né? De uma ação que merece ser reconhecida com aclamação. Então aí tem as palmas. Tem denominações, por exemplo, o pregador está ministrando, né? O ministrante está discorrendo na palavra, aí um certo momento em que a palavra toca a multidão, aí eles aplaudem, né? Tem esse costume, né? Que a gente vê em determinadas denominações, que em vez de glorificar, eles batem palma, né? É interessante isso. É uma forma de dar glória a Deus sem falar. Sem falar. É com o corpo, né? Eu entendo assim. O que eu faço? Eu, às vezes, eu diferencio. Eu acho que há atitudes de pessoas que são louváveis. Um artista virtuoso, ele deve ser aplaudido. É virtuoso. Você sabe o trabalho que dá para ser virtuoso? Talvez não aplauda quem não entende o esforço, tudo que envolve aquilo. A mecânica de se tocar um violino, por exemplo, né? É. Então, se eu estou... O trabalho que ele tem no piano... Independente de quem é. O Arthur Moreira Lima fez uma apresentação ao piano. Independente de como ele é, de qual é a postura dele religiosa e tudo mais, ele é um pianista virtuoso. Se ele tocou dessa maneira, ele merece ser reconhecido. E nada satisfaz um artista mais do que ver o seu trabalho reconhecido. Então, isso vale para um monte de coisa. Não só para a arte. A gente, às vezes, tem um pouco de receio de prestar esse tipo de homenagem a outro ser humano. Exatamente isso. Dentro do contexto de igreja, as pessoas entendem que não pode... Aquilo vai levar ele a honra. Não pode bater palma ao homem. O homem não pode ser louvado dentro da igreja. É uma questão de falta de ensinamento. Porque a Bíblia diz honra quem honra. Então, eu entendo que pessoas, seres humanos mesmo, que fazem coisas virtuosas ou que prestam um trabalho virtuoso, elas merecem ser aplaudidas. Lá na nossa igreja, nós temos costumes de aplaudir. Depois que as crianças prestam a sua adoração, o seu louvor, aí a igreja aplaude. E eu entendo que aquele aplauso não é para Jesus. É para o esforço das crianças. Vamos aplaudir para Jesus. Então, eu entendo que Jesus também pode ser louvado com as palmas. Mas eu entendo também que determinadas ações humanas, elas também são merecedoras de aplausos. Eu costumo, eu, na minha adoração particular, eu costumo diferenciar. Quando está muito evidente, vamos aplaudir o Senhor. Quando está muito evidente, as minhas palmas são aqui. Por exemplo, para cima. Quando não está explícito, aí é normal. Mas mesmo quando eu aplaudo aqui, o Edivaldo fez algo que é louvável. Eu posso aplaudir o Edivaldo e, no meu coração, eu estou aplaudindo o Deus do Edivaldo. Exatamente. Bezalel fez aquela arte linda, porque foi o Espírito Santo que o capacitou. Então, se eu aplaudir Bezalel, eu estou aplaudindo o Deus que o capacitou também. Então, olha só como é que a coisa é mais... Eu fico pensando, professor, naquela época, Deus dá graça a um homem de fazer um candelabro. A complexidade que é um candelabro, pensando para aquela época, que os canos comunicavam entre si, as chamas acendiam todas automaticamente. O mesmo óleo. O mesmo óleo circulava em todo o cartiçal. Para os dias de hoje é muito fácil você pensar, mas para aquela época. É algo interessante. E toda a arte que envolvia aqui, as amêndoas ali, toda a arte que tinha aqui, é um negócio... É interessante a gente pensar nesse sentido. Então, a adoração gestual é um campo amplo de discussão. E a dança, professor? A dança... Será que a dança, ela entra nessa questão... A pessoa está dançando na carne ou está dançando no espírito? Essa questão de dança que está sendo muito comum nos dias de hoje. É indiscutível que a dança é um ato de louvor a Deus, que é amparado biblicamente. Isso é indiscutível. Mas não é qualquer dança, né? Você vê Miriam, você vê Davi, Davi foi julgado e quem o julgou foi... Sentenciado. Foi sentenciado por Deus. Então, é indiscutível que a dança é um ato de adoração que não deve ser julgado por terceiros. Mas a discussão no campo teológico e litúrgico mesmo é se isso deve acontecer no culto público. Isso. Há uma discussão importante, né? Aí cada comunidade deve fazer as suas considerações, né? É porque a gente vê... A liturgia não é igual em todo mundo. Exatamente. A gente vê alguns vídeos, por exemplo. Tem vídeos que são de origem africana. Eu entendo um africano porque ele se expressa muito com o corpo. Eu entendo um africano se expressar com o corpo. Mas será que nós, brasileiros, quanto a nossa cultura, caberia certos tipos de dança? Por exemplo, a gente já viu alguém que está louvando num ritmo sertanejo, num ritmo de forró. É a pessoa quase que dançar forró numa manifestação para ele ou para algumas pessoas que ele está se expressando adorando. Será que isso realmente é adoração? Ou até mesmo a gente tem visto músicas, por exemplo, como essas músicas modernas, o funk, pessoas fazendo passinho dentro da igreja. Aí que tem que ter um cuidado. É isso que chama a atenção da gente. Por quê? Porque Davi dançou. Mas será que Davi dançou da forma que esse povo dançou? Porque quem quer bagunçar a coisa... E é fácil bagunçar a coisa. Pega uma palavra, igual a gente está falando aqui, ninguém pode julgar a adoração do outro. Aí pega uma palavra dessa e fala, não, eu vou ficar rebolando aqui para todo mundo ver e está pronto. Ninguém pode me julgar, como está a hashtag lá. É, mas a verdade... Não é isso que nós estamos falando. Nós temos quem julga a palavra. A palavra não julga. Então, a adoração de Davi foi uma dança pública, foi uma adoração pública. Todo mundo viu a dança. E, assim, para a maioria das pessoas estava muito claro que aquilo era adoração. Davi era um adorador. E para a maioria das pessoas estava muito claro que aquilo era um gesto de adoração. O problema de Mikau, o problema de Mikau foi julgar a postura, achar que ele, como rei, não poderia tirar a sua indumentária de rei, sua túnica que mostra quem ele é, que é o rei. E está no meio do povão, adorando junto com a ralé. Ele era diferenciado, né? Ela achava que ele não podia descer o nível. Então, às vezes, aquele julgamento não foi um julgamento sábio. Então, se for contextualizar aquilo, hoje, para nós, tem um monte de crente adorando. E o líder dessa turma toda está lá numa postura séria. Porque ele é o líder. Quase que um semideus, né? A postura é diante de Deus, né? Nós estamos todos no mesmo nível, né? Isso é uma coisa interessante para as pessoas entenderem. É claro que cada um tem um cargo, tem uma responsabilidade, tem uma autoridade diferente. Mas, a nível de adoração, todos estão incluídos no mesmo patamar. E, na verdade, quando a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, é que o altar, que hoje representa os líderes, né? Aqueles que estão à frente da igreja, eles precisam ser exemplo de adoração para a comunidade. E a comunidade vai espelhar muito nele. Tem muito disso, né? Dependendo do líder, a pessoa que vem para a fé, aceita a fé, ele vai refletir muito aquilo que o líder passou para ele. Aquilo que a comunidade que ele pertence passou para ele. Existem comunidades que são mais expressivas. Existem comunidades de fé, e a gente está falando aí de denominações, que são mais retraídas nessa questão corporal. Mas tem umas que realmente extravasam mesmo, né? E é um caminho, assim, que tem que se pesar, né? É, essas discussões sobre liturgia são sempre muito complexas, né? É questão, envolve questão cultural, envolve um monte de questões. Mas a gente está procurando tocar o cerne da questão, né? É isso. Por isso que a gente diz, um adorador não tem autoridade para julgar o gesto de adoração do outro, né? Porque estamos todos, somos todos adoradores, né? Somos todos à mesma altura diante de Deus, né? Ele é grande, nós estamos todos na mesma altura. Então, dependendo da comunidade, né? Não vai caber nem as palmas, nem o levantar das mãos, nem a... E, assim, há que se respeitar. Tem comunidade que não aceita nem, por exemplo, você ser renovado, sendo que não haja um intérprete, né? Quando fala um ou dois, eles entendem, né? Que precisa de ter intérprete, porque há um argumento bíblico em relação a isso. Então, eu acho que cada ambiente... Bíblico 14. Cada ambiente precisa ser respeitado à luz da palavra de Deus. E até uma questão de ética também, né? Sim. Porque senão, em vez de eu prestar uma adoração, eu vou prestar um chamamento à minha pessoa. Tem pessoas que as expressões de adoração dela, ela rouba até o próprio sentido da palavra. A pessoa não consegue ver, ouvir a palavra, porque as expressões de adoração estão atrapalhando o momento da palavra. Isso também é importante, né? Aí, a gente volta à questão da liturgia. O culto precisa ter ordem e decência, né? Se você vai dançar para Deus, se for num culto público, né? Essa dança tem que estar num contexto da liturgia. Essa dança não pode extrapolar o limite da decência. Então, olha como que é o negócio ser mais complexo. Você pode dançar para o Senhor, né? Mas, se você está fazendo isso publicamente, num culto de adoração público, que tem uma ordem estabelecida, tem uma liturgia acontecendo, então, é preciso um pouco mais de cuidado. É preciso um respeito a essa liturgia, a esse... Tudo tem um contexto, né? Davi não estava num culto quando ele dançou, né? Então, tem um contexto. Foi público, mas tem um contexto, né? Então, a gente precisa olhar isso. Para fechar aqueles gestos que não são de adoração de forma nenhuma, por exemplo, uma pessoa que entra no templo de qualquer maneira, sem reverenciar o ambiente. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A pessoa entra de qualquer maneira, ela não reverencia. Isso eu falo de forma geral. Eu posso entrar em qualquer denominação, em qualquer tipo de religião, você tem que respeitar aquele lugar que, para ele, são considerados sagrados. Então, independente de eu não concordar com aquele segmento religioso, eu tenho que ter respeito quando eu adentrar num ambiente religioso, seja ele qual for. Aí, por exemplo, se eu entro na minha denominação, eu entro mascando chiclete, um exemplo, né? Eu entro mascando chiclete num momento do culto. Ou eu converso num momento do culto. Ou eu uso o aparelho celular. Isso vai demonstrar que eu não estou naquele culto, eu não estou naquele ambiente de adoração, eu não estou adorando. Eu estou, na verdade, quase que menosprezando um momento de adoração do meu colega do lado. Quando eu utilizo o celular, é claro que hoje, às vezes, as pessoas utilizam para fins interessantes, que é transmitir um culto, é copiar uma imagem para depois passar um vídeo. Tudo bem. Mas, quando eu uso, estou entrando em redes sociais, falando de coisas que não têm nada a ver com aquele momento de adoração, eu também acho que estou profanando aquele ambiente. Eu acho que é uma questão de fogo estranho. Eu venho com outros segmentos dentro do momento de adoração. Também isso são gestos que mostram o contrário do que nós estamos falando. Tem gestos que fazem parte da adoração. Mas tem gestos que mostram que eu estou muito distante da realidade do culto. O celular hoje é um problema, né? É uma discussão até dentro da igreja. Porque a pessoa, todo mundo entra com o celular no culto, né? Há igrejas que eu já fui em comunidades onde se deixa o celular na portaria, né? E eu acho isso esplêndido. Acho isso bacana demais, né? Porque te força a ter uma postura mais reverente, né? Tem gente que não está acostumada, tem gente que tem hábitos, tem gente que é viciado, né? Não consegue ficar três minutos sem checar as notificações. E assim, eu acho que uma hora e meia, duas de culto, né? É muito pouco. Não custa eu, a chegar na igreja, colocar no modo avião. Não perturbe, né? Ninguém vai ligar pra mim, não vai chegar notificação nenhuma de aplicativo nenhum. Se eu tiver que usar, eu vou usar a minha Bíblia, né? No celular. Eu não vou ficar checando o Twitter, não vou ficar checando o Instagram no momento de culto. Isso não cabe de jeito nenhum. Eu acho, e a gente percebe em todos os nossos cultos. A gente percebe, eu acho ridículo, né? Ah, mas você falou que eu não posso julgar a adoração do outro. Não posso julgar a adoração do outro, né? Eu vejo as pessoas olhando notícia, eu vejo as pessoas olhando o Instagram, no momento da pregação da palavra, né? Eu fico imaginando que valor a escritura tem na vida dessa pessoa. Falava no futebol, né? Vendo se saiu gol, se não fez gol, né? Acompanhando o jogo de futebol ou acompanhando algo que pra ele é importante, né? É. Na hora do culto. Aí, não dá pra não pensar nisso. Isso não é nenhum julgamento da pessoa, né? Isso é, a gente fica até, intensifica a oração por aquele irmão, porque o irmão pode estar passando por sérios problemas. Porque, como assim, o Twitter, o Instagram, o Facebook, né? O flipboard tem mais importância pra ele do que a adoração a Deus, do que a escritura, a palavra de Deus. Como assim, né? Então, a gente tem falado aí desses gestos de adoração, né? Isso, muitos deles são muito pessoais, né? A gente repete isso, mas muitos são universais, né? E com esses universais ninguém tem problema, né? Tem uns que são de comunidades, né? Você falou aí dos islâmicos aí no jogo de futebol, né? Os flamenguistas sofreram com o Salah, né? Agora, recentemente, os palmeirentes, né? Então, tem essas questões que são mais de algumas comunidades, né? De algumas religiões até. No cristianismo há essa diferenciação. Tem lugar onde não se pode bater palmas. Tem lugar onde não se pode falar, né? Só o sacerdote que fala, né? A gente, às vezes, responde ao que o sacerdote está falando, né? Então, tem diversas formas litúrgicas, né? E se é adoração a Deus, todas elas são válidas, né? Ninguém tem autoridade para dizer que aquilo ali... A única autoridade para dizer se aquilo está correto ou não é a escritura, né? Eu vejo amigos cristãos, por exemplo, né? Criticando cristãos católicos por algumas coisas, mas que não são... Não cabem crítica, né? Tem coisas que a gente critica no âmbito teológico e tudo mais. Mas tem gestos, como o sinal da cruz, por exemplo. Não cabe crítica, né? Eu acho até louvável. A gente não tem esse costume, mas eu acho bonito. Lembrar de Cristo, lembrar do sacrifício do Calvário, de situações das mais diversas, né? Como muitos pais da igreja importantes falaram sobre esse sinal da cruz, né? Tertuliano, Santo Hipólito, né? Lá do segundo século, né? Falaram desse gesto de fazer o sinal da cruz no ar, né? Isso foi se desenvolvendo através da história, né? E hoje os cristãos que mantiveram isso aceso são os católicos e os ortodoxos, né? Mas olha só, é um gesto bonito de adoração, né? Se fizer como Hipólito dizia pra fazer, né? O sinal é só uma expressão externa do que tá no coração. O coração tá cheio de Jesus, tá cheio de Cristo, né? O sujeito vive pra Cristo, respira Cristo e fala só de Cristo. Aí, quando ele faz o sinal da cruz, né? Hipólito fala isso, o diabo sai correndo. O diabo sai correndo dele, né? Mas não é por causa do sinal, não é por causa do gesto externo. É por causa do que tá dentro do sujeito, né? Que é Jesus. Então, o sinal da cruz, por si, não faz nada, né? Mas a cruz, né? O que Cristo fez na cruz dentro do sujeito faz toda a diferença, né? Até nos esconde do diabo, né? Não é que faz ele correr, porque eu não sei se tem esse tipo de... Aquele que é do Senhor, o maligno toca, né? Mas que ele não chega tão perto assim, ele não chega. Isso aí a Bíblia garante, né? A gente tem um esconderijo, né? É o esconderijo do Altíssimo, né? A gente serve a um Deus que, se a gente servir como tem que servir, né? O maligno não pode nos tocar. Ele anda só ao de redor, né? Ao redor está o anjo do Senhor, né? Está o próprio Cristo. Então, tem sinais aí dos mais diversos. E a gente poderia falar de muitos outros, mas a gente não tem tempo. Você quer concluir com... Só encerrar com o verso aqui, verso 1 do Salmo 63. O salmista está dizendo que a carne, o corpo, né? A expressão corporal, ela deseja o Senhor. Aí o corpo quer dormir, mas de madrugada ele busca o Senhor, né? Ele fala da alma também, né? Da alma também, né? A alma com o corpo, eu te buscarei. Eu te buscarei, é muito profundo, né? Integral, integralidade, né? Espírito, alma e corpo, né? Tudo tem que ir com os sentimentos que cada um desses tem, né? Com as funcionalidades de cada um, né? Com as ações de cada um, a gente busca o Senhor. Isso é muito importante. Muito bonito. A gente se despede por aqui, né? Espero que você tenha se identificado com esse conteúdo, né? Se há algo que a gente disse que você discorda, comenta aí, né? Se você estiver assistindo aí nas nossas redes sociais. No final, se você está assistindo pela TV, né? Vai estar disponível para você aí que redes sociais são essas. E continue sempre conosco, nos prestigiando com a sua audiência. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.